Olha só, um homem é procurado, suspeito de, olha só, crime terrível, tentar matar a companheira e o atual namorado dela. Me dá imagens do homem, por favor, coloca a cara dele na tela. Olha só, olha só, o Lucas Almeida volta com a gente, ele que tem os detalhes dessa história. Lucas? Pois é, Branquinho, esse homem que aparece nas câmeras de segurança aí, ele é o Robson Lima Marques. Ele que está sendo procurado pela polícia, acusado de tentar matar a ex-mulher dele e o atual namorado dela, lá no Jardim Gá, em Lusiânia. Esse crime, essa tentativa, aconteceu hoje pela manhã e a Polícia Civil foi acionada por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, lá de Lusiânia. De acordo com informações que chegaram por testemunha, esse homem acabou atirando contra o carro em que estava a vítima, né, de 32 anos e o outro homem de 36 anos. Durante, após atirar, esse homem acabou fugindo, foi registrado pelas câmeras de segurança e fazendo uma outra vítima de sequestro ainda para tentar fugir do local com o carro. Então, de acordo com o delegado, a imagem dele foi divulgada para tentar o quanto antes encontrar esse suspeito de alta periculosidade, que acabou deixando duas pessoas em estado gravíssimo, Branquinho. Até a hora que a gente está noticiando, as informações que tinham é de que os dois estão em estado gravíssimos, o homem ainda mais grave por ter recebido mais disparos. Então, o delegado, né, lá de Lusiânia, inclusive, gravou um vídeo para a gente para explicar um pouco mais sobre esse caso. Vamos ouvir. Após um longo período de diligências, os policiais escolheram elementos informativos, os quais eles apontaram que, na verdade, tratava-se de uma tentativa de feminicídio, como também uma tentativa de homicídio. O autor dos fatos, ele é o ex-companheiro da vítima do sexo feminino e ele, por não aceitar o término do relacionamento, acabou tentando ceifar tanto a vida da sua ex-companheira como a do atual companheiro dela. O autor segue foragindo, porém, a Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Militar também do Estado de Goiás, segue em diligências no intuito de localizar e prender o autor em flagrante. A Polícia Civil do Estado de Goiás